Seja bem-vinda à nossa classe 15 dias de yoga. Hoje é dia 1. Eu gosto de começar as minhas classes trazendo o corpo e a mente em alinhamento e criar um ambiente relaxante. Eu gosto de usar meus olhos essenciais para criar um ritual. Hoje eu estou usando o olho essencial que chama Neroli. Ele ajuda a elevar o humor, reduz a ansiedade e traz a sensação de bem-estar. Ele é um olho essencial afrodisíaco. Então a gente vai começar aqui a postura de bebê. Nós vamos começar a trazer os dedos e os pés em contato e os joelhos mais largos que os seus ombros. Isso é uma pose para quem está um pouquinho mais avançada. Se você perceber que você precisa estar um pouquinho mais alta, você pode trazer os seus quadris um pouquinho mais alto para achar uma forma que você possa modificar essa pose para você. Especialmente se você precisar, se você estiver grávida e precisar um pouquinho mais de espaço para a barriga. E respira fundo. Começa a voltar para o que a gente chama essa de mesa. Venha para uma coluna neutra. Nós vamos começar a inspirar. E o tórax levanta a cabeça ao mesmo tempo. E afunda a região lumbar. Nós vamos fazer isso quatro vezes. E quando você expira, encolha o seu tórax e aproxima o queixo perto dos seus peitos. Enrolando as costas igual a um gato. Essa pose ajuda a esquentar os maços na coluna, os maços no quadris. Agora você pode ir fazendo um círculo com os quadris. Agora voltando para a mesa. Nós vamos achar uma coluna neutra. Não estendendo e não arredondando. Ache a sua coluna longa. Posecão pássaro. Começando com a perna esquerda. Nós vamos trazer a perna esquerda. Levantar paralelo do chão. O braço direito. E trazer o cotovelo para o joelho cinco vezes. A gente trabalha com estabilidade aqui. Deixar a coluna sempre neutra. E deixando o seu quadris alinhado com o chão. Começa a fazer o retorno para a sua base de novo. Para que você possa mudar o lado. Aí traz a sua perna direita. E a gente vai começar a trazer o cotovelo do braço esquerdo. Para a perna direita. Eu adoro trabalhar com essa base. Com essa estabilidade. Ajuda a trazer estabilidade para o core. E para as costas também. Respira. E traz atenção para as mãos. E para os dedos dos pés. Nós vamos levantar o joelho do chão. Assim que você pressiona a sua mão no chão. Você traz o seu bicep para frente. E levanta o joelho do chão. Daí volta para a sua base de novo. Agora com a coluna forte e bem alinhada. A gente vai mandar os quadris para cima. Deixando a coluna bem reta. Eu gosto de pensar que nós estamos fazendo trabalho aqui na coluna. Os joelhos podem estar dobrados. Não se preocupe com o que acontece na perna. A gente pode pedalar dobrando um joelho de cada vez. Você pode levantar os calcanhares um de cada vez. Você pode trazer o calcanhares para o chão. Você pode relaxar a musculatura do pescoço. Você pode levantar os dois calcanhares ao mesmo tempo. É sempre procurando aprender um pouquinho mais sobre o seu corpo. Nós vamos andar para frente. Essa é a flat back. Coluna bem alongada e forte. Agora a gente vai dobrar. As mãos podem vir para o chão. Ou as mãos podem ir para o seu cotovelo. E a gente pode ir de lado a lado. Você pode fazer da mesma forma e correr os dedos no chão. E de novo, os seus joelhos. Eles podem sempre estar dobrados. Agora, rolando a espinha para você se levantar como uma montanha. Sentindo você. Nós vamos inspirar e mandar as mãos. Levantar as mãos para o céu. Nós vamos buscar a mão esquerda para segurar a mão direita. E trazer o corpo para o lado esquerdo. E a mão direita para segurar a mão esquerda. E trazer o corpo para o lado direito. Expirando, trazendo a mão para baixo, perto dos quadris. E daí para o seu coração. Feche os olhos. E traga a mente para o momento do presente. Respira. Manda as mãos para o céu. E depois para o chão. Inspira. Alonga a coluna de novo. E expira. Traga as mãos para o chão. Pise a perna esquerda para trás. Traga o joelho para o chão. E as mãos para o céu. Agora, relaxe os seus ombros. Deixe os seus pescoços. Ficar longo. Alongado. Respire. Agora, o importante aqui é deixar que o seu joelho esteja... Alinhado com o seu calcanhar. Nós vamos expirar. E começar a trazer a mão de volta para o chão. Trazer a perna direita para trás. De volta para aquela base. Para a sua mesa. Nós vamos fazer uma mesa e um... E uma flexão, uma vez só, com os cotovelos. E o cachorro invertido, downward dog. Mandando os quadris para cima. Volta de novo para a sua mesa. Para a sua base. Uma outra flexão. E mandar para cima de novo para o seu cachorro invertido. E você pode pedalar mais uma vez. Você pode trabalhar em pisando um pouquinho mais largo com os pés. Mas, às vezes, eu gosto de explorar. De sentir como que eu me sinto com o corpo. Começa a dar os passos para frente. Inspira e alonga a coluna. E expira. Inspira. Manda as mãos para cima de novo. E para frente do seu coração. Nós vamos inspirar e mandar as mãos para cima. E expira, trazendo as mãos para o chão. Inspira, alongando a espinha, a coluna de novo. A gente vai trocar as pernas. Agora, a perna direito pisa para trás. A gente vai apontar o dedo. E alinha de novo o seu calcanhar com o joelho. As mãos vão para o céu. Você pode imaginar que você está segurando uma bola com as mãos. Daí, inspira. Deixa os ombros relaxarem. E expira. Traga as mãos de volta para o chão. Voltando para a sua base de novo. Nós vamos fazer uma outra flexão de novo. Isso é ótimo para ajudar você a criar um pouquinho mais. Um pouquinho mais de força nos braços. Para que você consiga aprender. E para você consiga fazer outras poses também. Deixar os braços fortes. Voltando para a sua mesa. E para a sua pose criança. Dessa vez, eu vou trazer as minhas palmas para cima. Isso significa, simboliza. Ajudar a clarear a mente. E ajudar a trazer renovação. Nós vamos inspirar. E começar a andar com as mãos. Para você voltar de novo. Para sentar com as pernas cruzadas. Nós vamos fazer alguns minutinhos aqui de meditação. Então, cruza as pernas. De repente, sente em uma almofada. Para que você esteja confortável. Feche os olhos. Relaxe a mente. Você pode escolher de novo. Se você quer deixar as mãos. As suas palmas abertas para cima. Ou as palmas viradas para o joelho. Ou se você quer experimentar a Gaia. A Mudra Gaia. Com o seu dedão. Segurando no index. Ela fortifica o corpo e a mente. E promove foco e concentração. Então, inspira. Deixe o seu corpo relaxar. Respira. Traz as mãos para o seu coração. Muito obrigada. Para estar aqui comigo hoje. No dia 1. Hoje é o nosso primeiro dia. De estar aqui juntas. Namastê. Maricê. Oxi. Oxi. Obrigado.